Então, rolou todo um desenvolvimento, o projeto foi finalizado e aí no fim do semestre passado a gente escolheu junto com os alunos, professores e alunos, escolhemos um look que seria o mais interessante para que esse look fosse confeccionado com a maior parte das peças em jeans e que se tornaria visível pelo público através do evento. A gente fez pesquisas, pesquisas de tema, de tecidos, de materiais, para conseguir desenvolver essa coleção. Porque o desenho é muito fácil de fazer, a ideia vem muito fácil na cabeça, mas na hora de executar, na hora de você ver como ele vai ficar de verdade, o caimento do tecido, a gente imagina uma coisa e depois ele pronta outra coisa. É muito emocionante também porque a gente tem toda aquela magia de criar, inventar uma coisa e quando a gente vê pronto, tem uma sensação muito bacana de, ai nossa, agora eu conseguia que eu já imaginei. Porque, querendo ou não, a faculdade é um momento que a gente tem para desenvolver nosso próprio estilo, nossa própria legislação. Mas eles não tem noção de como isso vai ficar num corpo de verdade. E muitas vezes as peças sofrem alteração na hora dessa prova. Especial para a gente, da Passa Ana Maria, que é a empresa que está organizando esse evento. Foi muito importante essa experiência porque a gente conseguiu ter contato com vários profissionais diferentes que compõem esse evento, que fizeram com que ele pudesse acontecer logo mais. Entre eles, DJs, bookers, as modelos, as modelistas que executaram os projetos e os próprios estilistas. Ajuda no processo de desenvolvimento até a sua modelo entrar em cena. E é bacana fazer com as meninas daqui porque a gente consegue comprar o processo bem pertinho. E nem eu fiz com a Raíssa, que a gente está fazendo o curso de semestre. Então é legal que além da gente ter essa experiência, elas também conseguem ter uma experiência além do que o curso delas propõe, por ter essa diferença na grade. É uma cidade única de a gente ter uma experiência de se sentir importante, de estar mostrando o trabalho, estar recebendo a família, enfim, e convidados. O legal de ajudar a produzir esse evento foi sempre mais de 60 alunos, cada um com os seus modelos, a contratação. E aí a gente está super ansioso para ver como vai ficar isso.